Ora, boas ai pessoal, com os aspectos de tudo bem com vocês Hoje vamos aqui para um vídeo diferente Um vídeo que eu comprei um Steam Key no AliExpress Comprei 25 chaves no AliExpress Aqui vamos ver o que é que nos reserva para aqui as chaves Vamos aqui ativar, concordo Claro, a primeira já cá está Agora ativar o código Elder Puzzle Show de balas Que espetáculo Espetáculo Não vamos instalar Vamos aqui o Elder Puzzle Show de bala Os 6 euros Vamos ver o que é que nos calha aqui Vamos adicionar outros O segundo jogo Ativar Aqui vamos ativar Concordo Tunga 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 Bem sucedida Stray Kitchen Stray Kitchen Stray Kitchen Stray Kitchen Stray Kitchen Respetáculo Nestes Kais Ver se é algum jogo de jeito A ver se a gente está um bocadinho de sorte Ou não Vamos a ver A seguinte Antes é vai Loaner 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 Chaves Jogos futebolas Loaner Só jogos fantásticos. Eu também nunca tinha comprado chaves assim. Se há babões. Comprei só para testar. Mas já vi que isto aqui. 6 jogos. Show de bola. 6 jogos. Show de bola. Rússia. Animate. É. Rússia no Animate. Espetáculos. Isto é um melhor que o outro. Fónix. Jesus. O que é que vou fazer com estes jogos fantásticos. Fó. Espetáculo. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. 25 chaves à baboja. 11 maras. Show de bola. Battle Club. Ah. Battle Club. Coisas fantásticas. Espero Super Mario. Um. Ah. Isto não é. Isto não é. Isto não é. Isto não é. Isto não é muito mal. Em breve. É. 9, 9, 9. É. Só jogo. Show de bola. Só jogo. Show de bola. Meu Deus. É. Que deve ser ao menos um jeito. Mas acho que. Acho que. Acho que não vou mostrar certo. ele é. Não. Não vou mostrar bastante. Não vou mostrar mais. Eu vou mostrar mais. No meio que já estou indo. Então eu vou mostrar mais. No meio que. A gente vai mostrar mais. É. Pó. Putz. 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 Ao menos só um de jeito, pá. Young... Young quem? Young Archerlisty! Archerlisty! Oh Zé! Vai-te curar, meu fó! Assim! Vai-te curar, oh Zé! Fó! De um melhor que o outro! Fantástico! Estas publicidades que eles fazem... Isto... Isto aqui é uma coisa fantástica! Vamos embora! Siga! Eia! Smoke... Ah! Smokegun! Ah! Smokegun! Parece ser... Parece tipo de Doom! Ah! Vá lá! Estes outros saem tudo zero! Este aqui tem um e meio, vá! Pá! Já nem é mau! Já nem é mau! E este até nem desgostei! Vá lá! Um... Um que não é mau! Não pode ser tudo mau! Ah! Pá! Vinte e cinco chaves! Não vale nenhuma! Isso é bacana! Um... Um... Brave Arrow! Usch! Brave Arrow! Olha! Tipo Super Mario! É! Só jogos show de bolas! É! Isto é fantástico! É! Smokegun! Até que nem é mau! Brave... Brave Arrow! Espetáculo! É só jogos de futebol, é? Fámos com isto! Estou aqui com uma biblioteca de jogos fantástica! Mas ninguém tem estes jogos aqui que eu tenho! É, moleque! Estes jogos de futebol, é? Vê o que é que sai aqui? Space Shirt Tunnel! Espetáculo! Meu Deus! São jogos fantásticos! É uma coisa fantástica! Vocês nunca viram tantos jogos bons! Juntos! Manoel, Manoel! Se ferrou, cara! Se ferrou, cara! Mas aqui tivemos mais um! Ah, já tivemos mais ou menos um que era! Mais ou menos! Rússia na reality! Ai senhores! Ah, isto é! Isto é fantástico! Meu Deus! Vou recomendar a vocês comprarem estas chaves aí! Não há de express! É show de balas! Isto é uma coisa fantástica! É um jogo melhor que o outro! Ui! Meu Deus! Eu tinha que experimentar só para ver se é uma coisa de jeito! Mas... Estou a ver que... Olha! Poo Poo! Ah! Poo Poo! É um jogo... Ah! Espetáculo! Isto é tipo o quê caceta de merda? Poo Poo Poo! Poo Poo! Poo Poo! Santa Paciência! Sim! Fale-se! Sim senhores! Está aqui uma coisa bem feita! Mais um! Mais uma chave! 25 chaves! Não vale nenhuma! Meus pratos! Também para o preço! Android! Ah! Este! Este até... É bom! Para ficar aqui! Ah pá! Que é esta merda! Caceta! Caceta! Tomem! Saiam de jeito! Porra! Tantos jogos novos não saiam de jeito! Não sei! Pode ser um Lara Croft! Ou assim! Não querias manuar Lara Croft! Cheio de Lara Croft! Olha! Tens o Nightfall! Ah! Nightfall! Parece! Vamos! Este é o melhor! Este! Olha! 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 Gosto deste! Já valeu a pena comprar isto! Esta chave já valeu a pena! Só por este jogo! Só por este jogo! Já valeu a pena! Este jogo é bom! Nightfall é bom! A gente vai experimentar! Parece ter... Parece ter um bom jogo aquele! A vista dos outros! Vamos a ver a nossa sorte! Vamos a ver! Jax Light! Isto Jax Labyrinth! Jax Labyrinth! É Zé! Mais um jogo show de bala! É Zé! É! Aqui no canal de Game Switch é só show de bala! Olha para este jogo! Before Nightfall! Summertime! Uff! Espetáculo! Espetáculo! Meu Deus! Só jogos fantabulásticos! Pá! Jogos fantabulásticos! Sai daí! Não te quede aqui! Quede aqui! Pá! Agora vamos que vamos! Mais um jogo fantástico! Vamos a ver o que é que isto sai! Vamos a ver! Olha! Fox Live! Uou! Este aqui parece o porrarinho! Este aqui parece o porrarinho! Plataformas! Gosto! Isto também gosto! Assiram dois jogos mais ou menos! Pá! Por seis euros! Por seis euros! Dois joguitos! Já não está mal! Já não está mal! Vamos ao outro! Vamos ao outro! Não estou deixando a visita! Live to win! É! Live to win! Isto é daquilo! Live to win! Ou life to win! Está certo! Mais um jogo de futebol! Já está acabando as chaves! Vai já ser um jogo bom! Bom! Bem! Acho que é razoável aquilo parece! Pelos gráficos parece ser porrarinho aquele! Vamos a ver! O que é que sai? Ixi! Quem? Amongasse! É! 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 Espetáculo! Esta gente inventa cada jogo! Pff! Meu Deus! O mundo está perdido! Vamos dar mais uma chave para o jogo de bala! Oii! Oii! Chutou 3! Olha! Olha! Isto é bom! Merda! Com os outros! Olha! Mas isto é de puxar os cornos! Parece ser... Nice! Mais um jogo nice! Meu deus! Copiar! Vamos aqui! Epá! Estimulo aqui! Sim! Guardo! Colar! E tunga! Frog Story! Estas são espetáculos! Dá barrete! Dá barrete! Cacete! Um não com o outro! Foda-se! Cacete! Meu deus! Manuel! Tu mete em cada uma! Manuel! Que a bolinha já vem! Vamos dar mais um! Show de bala! Olha! E a Flap Simulator! É! Que é esta merda! Flap Simulator! Cacete! Isto é para o maior de 20! Hum! Flap Simulator! Nice! Sem palavras! E até tudo arrepiado dos jogos de futebol que me sai! Uma coisa fantástica! Tem cada um! Uma com o outro! Uch! Meu deus! Até fico de panela dos olhos! Abras-o mano! Super Meat Shooter! Super Meat Shooter! Super Meat Shooter! Espetáculo! Espaço necessário! 31 Megas! Pfff! Se é preciso ter um PC para isto! Pfff! Bem! Ainda está a acabar! Está a acabar as cais! Aqui as cais do AliExpress parecem um chutebol! Também por 6 horas não podem esperar a grande coisa! Mas... Contraste pelo Nel! Nem sei o que... Nem tenho palavras para este jogo! Pá! 48 Megas! Não sei se tem espaço para isto! Fala! Que são 100 jogos grandes! Pá! 48 Megas! 30 Megas! Fuuu! Jesus! Não sei se tem tanto Mega para... Pá! Pá! Tanto jogo aqui no meu PC! Pá! 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 Não sei a merda! Não jogo de jeito! Cacete! Agora! Alien X! Oh! Foda-se! Cacete! Não tem sorte nenhuma! Ah! Isto já tem 166 Megas! Ah! Isto é... Isto é... Isto é... Isto é um jogo... Fantabulástico! Pfff! É uma coisa fantástica! Foda-se! Ah! Vamos a que é o último! Pá! Estamos indo aos bónus! Bónus! Né! Claro! Lá! 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 Só põe os jogos grandes aqui, como é que vamos invasir com estes jogos todos aqui? Não posso instalar tudo? Só para assistir esse espaço no CD aqui no meu computador. Mais um, olha, Meeting Simulator. Meeting Simulator. Boa e 600Mb, isto já é um jogo puxadito. Vamos à última chave. Pode ser que seja na última, não sei, uma coisa de jeito, pode ser, pode ser. Façam figures, façam figures, façam. Ele é a última chave que vai ser aqui o Tomb Raider. Deu, espetáquio. Será? Dispersion, pá. Cagando a jogo, véi. Óbeste. É, foda-se, fantástico, pá. Fantástico, pá. Isto são jogos, pá. 82Mb, foda-se. São jogos grandes, cacete. Já estão aqui para ver o que é que saiu a gente, não é? Claro. Foi isto. Foi estas coisas assim, chute de bala, que saíram. Não é? Dispersion. Meu Deus. Isto, não há condições, pá. Mas eu acho que o único que era bom aqui, era este. Este aqui. Este aqui parece engraçado, este. Este aqui. Parece. Tenho a sensação que este é um bom jogo. Este, Before Might Fold. Goto. Before Might Fold. O socialista. Mediado. Andra está bem. Seja delicada. before night acho que já nem é acontecido before night olha porrairinho 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 olha bacana, bacana, isso é bacana grande jogo, grande jogo este, este é um grande jogo vamos ver quanto é que ele custa na loja before night olha 1 euro 1 euro, este custa 1 euro hã? já não é mau, 1 euro, já tens olha summer time, 1 euro só faltam 5 euros porque é de onde estão os outros 5 euros que a gente gastou esta merda não é? e quem? frog story Jesus isto existe esta merda vai ficar um vídeo um bocado frog story frog story frog story 79 centimos 1 euro, dá 1 euro e 70 vai, 1 euro e 70 vai, 1 euro e 70 vai, 1 euro e 70, é 1 euro e 70 1 euro e 70 se custasse 70 centimos cada um são 25 chaves dá 25 euros dá de pai uns 25 euros 25, 26 euros mas só gasta 6 pronto ganhas uns 20 euros mas são jogos show de bala como vocês já viram não é? mas este por acaso é bonito isto isto é tem uns gráficos bacanas este este custei por teres aqui este aqui assim deixa ver smoke gun smoke gun smoke gun já está instalado e tudo vamos lá ver aqui este o simulator o que é isto aqui é o simulator? esta merda sem conteúdo Flap Flap Simulator cacete deixa só ver isto Flap sim Flap é assim que se escreve não é? estou enganado é FAP é FAP é só FAP é só FAP é só FAP isto existe isto não é FAP Simulator 10 isto nem existe esta merda FAP Simulator 2020 não há não há não há não há não há espera aí a ver é é é é é é é Ah, sem senhas, está certo, está certo. Prontos, mas isto era para resumir, para vocês verem que eu paguei R$ 6,99 por estes 25 chaves. 25, não, são 27, depois oferecem duas. É assim, não compensa, sinceramente. Acho que não compensa vocês comprarem, comprarem as 25 chaves. Veja como nunca tinha comprado, comprei só para testar, para vocês verem. Seguiu este, o Young, não sei das quantas, Smokegun, Bravoero, que são jogos só, todos de futebol. Seguiu aqui o Starship Tunnel, que é outro jogo fantástico. Aqui não sei o que da Rússia, a Reality, mais uma banhada. Aqui o Pew Pew, que é um jogo de futebol. O único que gostei assim, realmente, foi deste. Deste eu gostei, deste pecado, gostei. Depois tem aqui o Jack Labirint, Fox Live, o Fox Live. Este até parece ser bacana, ali, de plataformas e todas. Este é capaz de ser engraçado. Depois tem este, também serve um jogo da treta. Isto é o que usa a andar aí para um lado e para o outro. Então, este aqui também parece ser engraçado. Não me marco de nada. Depois tem este, tem este. Antes foi este que saiu. Assim. Isto aqui é o Meeting Simulator. Porque esta merda. Sinceramente. Não sei se é assim, pessoal. Era só para vocês verem os jogos que saíram. Nas 25 chaves. É barato. Realmente é barato. Mas, não sei se compensa para vocês comprarem. Bem, espero que tenham gostado da vídeo. Se gostaram, deixam um like. Se não gostaram, metam-te um like. Beijinhos e abraços. Manuel. Fui. Até a próxima. Olá, boas tardes. Como estão vocês? Vamos aqui, pôr aqui um gift. Um gift que eu recebi da loja da OLS. Parece muito que comprei. Os 25 chaves. Show de bola, não é? São jogos, prontos. Razoáveis, não é? Não se pode pedir. Para 6 euros não se pode pedir. É assim, grandes jogos, não é? 25 chaves para 6 euros. É. Não é fácil. Mas, vamos lá ver o gift que eles mandaram. Que é conhecido aqui. Olha. Vandan. Olha. Olha, 16 gigas este. Olha. Este parece ser engraçado. Este chave de chave. Olha, Vandetta Corsa. Este parece ser giro. Parece ser giro. Sim, sim, hoje. Vamos a ver aqui na loja quanto é que ele custa. Aqui na loja. É. Bem. É bem que é? Não, não é este. Cacete. Eu vou decorar nomes. O crom da bala. É bem. É venda. Venda. É venda. É venda. Olha. Custa 29,99 euros. Ah, sim, já compensou. Estão a ver. Gastei 6,99. Deram-me 25 chaves. 25 chaves da Steam. Pronto, já há alguns jogos interessantes. Não vou dizer que são um top. Não são. Mas depois deram de gif este. Vendetta. É. Que é espetáculo. 30 paus. 30 paus aqui. É. Estão a ver? Já compensou. Já compensou. Já compensou. Já compensou. É. Foi o que eu recebi este. Pronto. Eu recomendo a loja. Eu vou deixar o link da loja aí. Na descrição do meu vídeo. Para quem quiser. Deu 25 jogos. 25 não foram 25. Foram 27. Foram 28. Foram 25. Mais dois da oferta. E depois mais este gif. Mais este gif do vendetta. A cor salve for random cry. Desculpa. Não é o meu inglês. Mas é como eu sei. Este compensou. Que este custou 29,99. Pronto. Eles deram de gif. Acho que foi uma prenda muito boa. Por 6 euros. Para quem quiser. 6 euros. Pode ter a sorte. Pronto. Se calhar jogos. Assim. Bons. Eu no meu caso. No meu caso aqui. Não foram assim muitos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Jogos. Comunidade. Espera aqui. Um gato não. Aqui. Mostra se o jogo não. Pronto. Foi o vendetta. Não é? Se o este. Que é muito bom. Gostei do jogo. Tem um jogo. Até graficamente. É espetacular o jogo. O Before Nightfall. É um jogo bobo. Depois tem estes joguinhos assim. Este assim. Este. 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 Isto aqui é engraçado. Já joguei. É engraçado. Depois tem este. Que é tipo um puzzle. Aparece umas gagens e tal. Isto aqui é. É um jogo da treta. Mas pronto. É o que é. Depois tem este de Lerium. Parece daqueles jogos. Já da século passado. Tem este. Isto aqui. Parece o Doom. É engraçado. Tem um Frog. Tem aqui o Sweet. O Amog S. Que é. Andares com os bonequinhos. Andando lá para o outro. Também é nice. Tem este. Também é engraçado. Depois tem os asteroides. Aqui o Pew Pew. O Roach in reality. Isto é para lhe ver um bocado e tal. Isto aqui também. Não é nada direito. Este é mais ou menos. Scan. Este é. Este aqui. Smoke and Gun. Também é fixe. Também é fixe. Este. Ainda não vi. E este é pronto. Já acho que. Este já é. Já há muitos vídeos no YouTube deste jogo. Este jogo é razoável. Depois tem aqui o Batalho. Aqui o Rússias. As o Learner. Que é tipo. Minecraft. Não é. Mas é parecido. Strike Kitchen. Que é um jogo mais para crianças. Isto é um puzzle. Pronto. Depois os jogos que saíram. Foram estes 27. Espero que gostem. Se puderem visitem a loja. Comprem lá. E tenteem a vossa sorte. Podem ter mais sorte que eu. Eu nas contas que fiz. Gastei 6.99. E ganhei. Fora este gift que eles deram agora. Ganhei 26 e qualquer coisa. Dos 6.99. Os jogos que me saíram. Se fosse a comprá-los. Custava 26 e qualquer coisa. Mas os 29. Pronto. Já dá. Mais de 50 euros que eu ganhei. Mais de 50 euros não. Mais de. 29. 30. Uns quantos e picos. Que eu ganhei fora os 6 euros. Já não é mal. Mas espero que tenha gostado do vídeo. Um vídeo diferente. Aqui das cases da Steam. Aqui do AliExpress. Tentei a minha sorte. Para ver se tinha sorte. Não tive muito azar. Este último jogo de gift. Foi show de bola. Beijinhos e abraços. E até a próxima.